O Mili O Mili O Mili Não O Mili O Mili O Mili O Mili O Mili Ai meu Deus Vem cá Atenção você que recebe Um cartão magnético A negativado que isso é inscrito Achou O Mili Atenção Mamãe E não faz um sininado, placa, uma loja, saiba mais, revisa, crédito, para quem ativar. Ai, essa do lado é minha. Ai, que lindo. Ai, que lindo. E aí, não. Ai, o Milly, não, Milly. Milly, vira a carta. Ai, menina. Hum, bonitona. Solte, vá, solte, deixa ser bem-vindo. Solta, Milly. Solta, Milly, solta. Milly, solte. Milly.